Agora é meio-dia e seis, a gente volta para a Praia de Jureira Internacional, um dos balneários mais procurados em todo o país, né? Muita gente que vem de fora, turistas estrangeiros principalmente. E essa gente que ainda continua de férias, Fernando, tem uma atividade diferenciada para esse sábado agora. Quem for à praia vai poder executar que tipo de atividade à beira-mar, nesse lugar aí belíssimo. Pois é, Marcelo, vamos poder desfrutar um pouquinho mais das atividades do Sesc. A gente volta a falar aqui desse cenário de diversão, de descontração, de atividades esportivas também, para justamente falar deste sábado especial que o Sesc está preparando. Vou conversar com a gerente do Sesc, a Selma Junques, que já está com a gente aqui em Jureira Internacional. Que dia bonito para falar de uma atividade legal que vai acontecer no sábado, né Selma? Explica para a gente quais atividades serão essas e onde elas vão acontecer. Boa tarde. Isso, boa tarde. Esse evento que o Sesc recebe, ele acontece em todas as unidades do Sesc distribuídas pelo Estado. É um evento onde a gente abre as portas para que a comunidade conheça todos os nossos serviços. E vão ser atividades também na praia? Não, onde a gente tem as nossas unidades operacionais. E ali a gente vai... Nas próprias unidades? Nas próprias unidades. Que legal. E quais são essas atividades, né? O que vai acontecer de fato na prática? Cada unidade vai estar com a programação de acordo com aquele serviço que já desenvolve. Então nós teremos atividades para todas as idades. Aulão de zumba, dança de salão, atividades para crianças, idosos, jovens. Na parte de atividade física, a academia vai estar aberta durante todo o período. Então, eu estou lá em casa com a família, o pai, a avó, o filho, posso levar todo mundo? Pode levar, a família toda pode participar. Os colaboradores do Sesc estarão ali à disposição para mostrar todo o nosso serviço. Das 10 horas até as 18 horas da tarde. E eu vou gastar alguma coisa para participar? Não, as atividades todas gratuitas. Com exceção do serviço de restaurante e lanchonete. De que hora até que hora? Inicia 10 horas e encerra as 18 horas. Importante que confiram no site a programação de cada unidade. Ok. E o Sesc, então, vai estar dando suporte para quem estiver participando. Essa é a primeira vez que acontece? Essa é a terceira edição e ela tem acontecido com muito sucesso. É um momento onde a comunidade, em geral, tem oportunidade de conhecer atividades que trazem qualidade de vida, bem-estar. É um evento também voltado não só para integrar a família e promover atividades, mas também para incentivar uma boa saúde. Com certeza, são atividades na área da saúde, da cultura, lazer, educação e assistência que dão oportunidade para que a família, independente da idade, ela adquira hábitos saudáveis de vida. É uma oportunidade para se divertir a mais, uma oportunidade a mais para se divertir nesse verão, não é, Selma? Isso, sábados, aguardamos a presença de todos, vai ser um dia muito especial. Está feito o convite, então, em todas as unidades do Sesc. Acontece, o Sesc recebe com diversas atividades. Aquelas que o Sesc já oferece, agora vão estar à disposição totalmente gratuito neste sábado. Está todo mundo convidado.